Música Vai autorizar e Joaquim vai pra bola, pode ser a chance do Palmeiras, vem uma pancada GOOOOOOOL Do Palmeiras Mateuzinho Aproveitando aí o cruzamento do Joaquim Ele põe a bola no fundo da rede de cabeça Confere aí comigo no replay, que golaço E ele já sai correndo pra galera 2x1 no placar, o jogo pega fogo Lucena mandando, aflita que haja coração Silus Bob mandando, vamos São Caetano Aninha mandando, torcendo Pro RS graças ao juiz Não estamos na final, vem pra bola, olha lá o Palmeiras Go, 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 go Do Palmeiras Enzo Confere comigo no replay Domina essa bola na ponta Faz o cruzamento aqui o Mateuzinho A bola chega nele Enzo, camisa número 8 Que põe pro fundo da rede Palmeiras 2 São Caetano Também 2 Rapita o árbitro Joaquim partiu pra bola Bola uma cacetada Defendeu a bola Volta Gol Do Palmeiras Matheusinho Após uma defesaça do Baraldi O Mateuzinho põe pro fundo da rede Confira comigo no replay O Joaquim parte Manda uma cacetada O Baraldi faz a defesa Na volta Na volta o Mateuzinho Põe pro fundo da rede Agora Palmeiras 3 São Caetano 2 Triscando o travessão Olha lá Joaquim roubou essa bola Batida Defendeu Voltou Gol 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 Do Palmeiras Mateuzinho Depois de uma defesa absurda Do Felipe a queimar roupa Confere comigo no replay Joaquim faz o giro Avança Manda uma pancada O goleirão Felipe faz a defesa Na volta Ele Mateuzinho põe pro fundo da rede Palmeiras 4x3 no placar E com 4 segundos É só no milagre agora O Pietro vai rolar essa bola? Não O Vitor Meia vai chutar direto Vai pra bola Vitor Meia na batida Pedrinho 2 segundos Tenta o chute Defendeu o Pietro Fim de jogo A equipe do Palmeiras É campeão Na categoria Sub-7 Parabéns Parabéns Palmeiras Fez uma excelente campanha Quando o seu jovem verde Polente No gramado em que a luta O aguarda Sabe o reino que vem pela frente Que a doença do prédio Tarda E o Palmeiras no ator da partida Transformando a lealdade em padrão Sabe sempre levar Te vencido e mostrar Que de fato é campeão Defesa Que ninguém passa Linha atacante de raça Torcida que canta e vibra Defesa Que ninguém passa Linha atacante de raça Torcida que canta e vibra Torna só viver de inteiro Que sabe ser brasileiro Ostentando a sua vibra Estude na Fã com bolsas de até 100% Matricule-se na Fã agora mesmo Vem pra Fã Vem pra Família Palmeiras Seja Avante Planos a partir de R$ 9,99 Ingresso com desconto E antes de todo mundo Seja Avante Vem pra Avante Todos somos Avante